Oi gente linda, tudo bem? Arrume-se comigo hoje, mais vlog pro show do Léo Santana, já deixa seu like, se inscreve no canal se você não for inscrito ainda pra me ajudar e pra nossa família crescer aqui cada vez mais e ative o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo, me siga nas redes sociais que estão aqui na descrição do vídeo e me segue muito no Instagram porque eu posto lá todos os dias e vocês acompanham tudo em tempo real, inclusive eu vou postar lá o show em tempo real. Já passei hidratante e primer e eu estou atrasada, então bora lá. Vou usar a base da Fenty, porque eu uso em eventos assim e aí eu vou misturar com uma clarinha também. Então vai ser estratégia, vou usar pontinhos da clarinha e pontinhos da mais escura, porque a Fenty é mais escura pro meu tom. Tô tentando correr, véi, não era pra mim me atrasar. Eu pensei, vou começar a me arrumar 3 horas antes, só que tudo deu errado. E continua dando errado. E pior, eu estou na TPM. Mas, fiquem comigo, vou mostrar tudo pra vocês. E eu demorei um ano colocando a lente e meu olho tá pesando porque eu não sou acostumada a usar lente, eu uso só quando eu vou pros eventos. Eu quero ficar bonita, mostrar a maquiagem e conseguir ver a pessoa, né? Porque não adianta nada, não conseguir ver. Eu tô vermelha, não sei porquê. Talvez porque eu chorei um monte colocando a lente. Pronto, uau, que preta. Fiquei muito preta. Bom que quando eu tô de lente, eu consigo me olhar no espelho grande. Senão, eu ia conseguir me olhar só no pequenininho. Porque essa lente aqui é, tipo, muito avançada. Muito avançada. O grau é muito acima. Mas por que o grau é muito acima? Porque um lado é diferente do outro. E aí teve que ser o mesmo grau dos dois. Então, um lado ficou acima do outro, entendeu? Aí a lente fica, tipo, full HD. Mais que o óculos. Ai, eu queria também arrumar numa cama. Vacioei. Pra fazer os conteúdos que eu quero, que é transição, tutorial aqui. Arrume-se comigo pro TikTok, barra Instagram. Eu consigo fazer todos os conteúdos que eu quero. E eu vou deixar uma bagunça aqui, não vou arrumar, não. Senão, eu vou perder muito tempo. Mas eu tô adorando esse corretivo cremoso. Eu não usava corretivo cremoso antes. Esse daqui é uma delícia. Eu não quero uma pele rebocão, não. Contorno. Pra boca roja. Esse contorno aqui tem que tomar cuidado. Porque do nada ele fica chinelada. Muito pigmentado. Não sei pra que esse exagero. Ai, aí a outra reclama de muito pigmentado. Ai, quando não é muito pigmentado, também reclama. Vai entender, né? Eita, abriu aqui, hein? Boca rosa, você prometeu. Nossa senhora, tá abrindo. Peguei esse porque ele é bom. Ele faz umas coisas dessas comigo. Nossa, tem um buraco aqui. Se eu soubesse, tinha usado um ruim. Que deu o mesmo efeito. Vou fazer o quê? Corrigir. Olha aí, meu coração ainda contra a razão. A paixão não vem da dona. Queria estar ouvindo uma musiquinha. Tô comendo, gente. Senão, não vou aguentar. Passei do lanche e pó. Deixei cozinhar uns segundinhos. E agora eu vou tirar. Agora o melhor iluminador do mundo. Que é da Fenty também. Gente, não sei o que aconteceu. Tô achando que... É a base. Ou o contorno da boca rosa. Um dos dois. Porque o blush não é. O blush eu uso quase todos os dias. E abriu muito, gente. Abriu minha base inteira. Aí não dá pra perceber. Tive que passar tudo de novo. Dar um jeito. Mas o iluminador resolve tudo, né? Graças a Deus. Já passei o corretivo na pálpebra. Agora eu vou começar a sombra. E eu tenho uma referência pra... Pra maquiagem de hoje. Que é com roxinho na pálpebra. Gente, tudo pega normalmente. Agora na hora de sair e de estar atrasada, tudo para de funcionar. A caneta. Tá saindo uma tinta que... Só por Deus. Tá babado, viu? Pra quem ia sair sete, já tá sete minutos atrasada. Uma pior que a outra. Meio que pronta, gente. Como eu tô atrasada, eu foquei mais lá. Gravando pro... Pro TikTok. Por isso que é importante me seguir em todas as redes sociais. E agora eu vou passar um contorno na boca. Vou escovar o dente. Gente, como vocês sabem, eu sou atrasada. Então eu já chamei meu táxi. Tava a caminho. Não esquece de ver meu TikTok e o meu Heels no Instagram da maquiagem. E ir escolhendo o look com vocês, tá? Vocês viram minha reação vendo a câmera 360, gente. Não aguentei, tive que ir. Sim. E aí, gente? Fiquei na fila pra fazer aquele vídeo 360, sabe? Ficou lindo. Amei. Mas eu tava morrendo de vergonha, porque todo mundo fica olhando e se fazendo. Putz, velho. Só que eu demorei muito. Tá cheio já. Sou Luz Almeida! Vai, mãe! Ô mãe! Ô velho, mãe! A cara vai! Uh! Uh! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! E uma comida maravilhosa, porque pra mim não tem comida melhor em São Paulo do que a comida aqui, do CTE. Eu largo o que eu estiver fazendo e corro e venham comer aqui. O povo nordestino, porque o povo nordestino sabe receber comida, ainda não? Que orgulho desse nordeste e que orgulho dos paulistas que recebem os nordestinos aqui. Obrigado, tchau, tchau! Tá saudade de verdade Muito bom Vem com a dona Vem com a dona Ei, ei, ei Ei, ei, ei Já chorei Vem com a dona Hoje eu não choro mais Vem com a dona Ei, ei, ei Ei, ei, ei Já chorei Hoje eu não choro mais Vamos pra você Nós somos nós loucos Olha a gente nessa cama de novo O que você sente Quando semente Na minha cara Eu tenho uma hora de calmaçoar Eu percebo a cada vez Eu quero ver você dançar Dançar, dançar Hoje tem forró, tem viseiro Cachaça e rapaz E até o dia arraiar A gente cantou também É apresentador Chegou a hora da gente fazer o L Porque nós estamos na zona de perigo Com quem? Com É O Santana É O Santana É 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 Amém. 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 Tá mentira recatada do barco. Ahahahahah. Aí só bastou tomar umas pra botar a culpa na cachaça. Aí depois dizia, amiga, eu tava louco, amiga, desculpa, mentira. Ela já era assim. Aí tem que ter um pretexto. Aponta pra aquela sua amiga e diz assim, amiga, aproveita que estamos no show do Gegê. Eu preciso saber que curte o som do gigante e saque o chão. Pula, 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 pula. Com a garrafa de risca Santinha. É isso, seu dinheiro. A casa caiu, compadre. Let's go back, let's go girl. Com a garrafa de risca Santinha. Quem quer fazer amor pro resto da vida, bota as mãos em cima. Com as mãos em cima, vocês gritam, não para. Você acabou a bebida Santinha. Manda a cabeça, manda a cabeça, manda a cabeça, manda a cabeça. Vocês querem sofrer, seu fuleiragem? Vocês querem sofrer, seu bacacera, mê? Manda a cabeça, manda a cabeça, manda a cabeça, manda a cabeça. Em 2010, a bacacera e fuleiragem foi assim, ó. Quem lembra disso aqui? Bota a mão na cabeça que vai começar. Sucesso, rei, não, 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 não. Me vem secar, eu gosto do seu trocadre. Me vem jogar de margem. Bala com o seu balacubá. É do seu balacubá. Gata, 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 gata. Bala com o barco, não seu balacubá. Solteira na pista, se conformar eu não vou dar. Agora tu vai ver o que é sofrer. Vou te ensinar como se bota pra poder. Desço empinando a ponta, se o valor do cabelo quer. De ladinho quer, na voltinha eu... Eu tinha falado, eu posso negar. Também sofri, eu não posso mentir. Para desse boba que eu te quero, eu venho aqui. Pensa no taurino, tem bolso. Mas em paração, muito obrigado por todo o carinho e respeito. Nossa senhora. Só gratidão. Galera aí de trás, tô vendo todos vocês, viu? Muito obrigado. Todos os vinceitórios aqui, eu tenho uma visão privilegiada aqui de cima. Eu vou cantar uma música agora. E essa música foi... Também o divisor de águas da minha carreira. E eu tenho certeza que vocês vão se divertir muito e sair do chão que nem louco também. Porque o meu show é isso. Eu costumo dizer que o show do gigante é pra você esquecer os seus problemas, pelo menos por algumas horas. Se divertir muito. Ok? Mais uma da gente, abraçando... Simbora. Let's go. Diz pra você. Diz pra você. Deixa eu te dar uma música. Deixa eu te dar uma música. E foi pro baile muito louca a finça tão aliado. Só tem 18 anos o que vai acontecer? Vai para o mar de outro lugar Afim de se envolver Só tem 18 anos O que vai acontecer? Sim, sim Joga a mão e diz Vai dar o PT Vai dar o PT Vai dar o PT É mais uma do G É mais uma do G Joga a mãozinha outra vez Para trás Tá bom, que era doce Acabou, agora para achar um táxi Demorar Mostrei para vocês o caos que quer sair, gente Mas eu amei o show, foi incrível Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal E ativar o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo Beijo, amor, e até o próximo vídeo Tchau